Você já deve ter se deparado com carros abandonados em ruas e avenidas, não é mesmo? É um grande incômodo. Hoje, esses veículos foram alvo de uma operação da Secretaria Municipal de Assuntos Viários de Presidente Prudente. Dá uma olhada. As equipes percorrem vários bairros da cidade. Segundo a Semave, cerca de 20 proprietários foram notificados a retirar os carros. E aqueles que não cumpriram a determinação tiveram os veículos recolhidos. Na zona oeste da cidade, um dos carros guinchados armazenava água da chuva. Um possível criadouro para o mosquito da dengue. O principal problema, entre vários, é realmente desses veículos serem focos do mosquito da dengue. Que tanto apavora hoje a população. Além do problema ambiental, visual, quer dizer, é tudo de ruim. Não tem nada que se aproveite num veículo abandonado na via. Os veículos recolhidos foram levados para o pátio da prefeitura. Durante 60 dias, os donos que quiserem poderão buscar o automóvel, mas terão que pagar as taxas administrativas. Segundo a Semave, não existe punição para a pessoa que deixe os veículos abandonados. Não existe nenhum crime previsto na lei para que ele possa ser responsabilizado, embora devesse haver. Quem quiser denunciar algum carro abandonado em Presidente Prudente pode ligar para o número 156.